Olá pessoas, tudo bom? Eu tô vindo aqui no começo do vídeo, né, porque esse vídeo era pra ser de quinta, acabou vindo pro domingo, mas nessa semana eu tava normal, tava com visita em casa, não tinha como gravar e editar tudo, tinha que resolver as coisas aqui em casa. E, junto com esse vídeo, está começando o podcast, o link do podcast está na descrição, quem não quiser, lá no canal secundário eu posto no YouTube, se você preferir, tá bom? Então é isso, e fiquem com o vídeo aí. Matei. Peguei um pouco dele. Peguei. 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 Tem um helicóptero lá em cima se fudendo. Ai, ai, ai. Que jeito. Surprise, motherfucker. Ah, vai tomar no cu, velho. Eu tive um cara. Todo mundo morreu ou você tá jogando ele, tio? Não, tô jogando. Ah, bota. Aliado caiu bem na hora que eu morri. Cuidado, ele tá dentro da casinha. Ah, vai tomar no cu, tio vem cá que tá faltando um pouco pra ele morrer. Aí. Tô com certeza que não volto tão cedo. Fechei um. Errou! Errou! Deitou? Não. Já era. Pegou. Na hora que eu consegui me pôr ele na cabeça, eu tiro na cabeça e já era. Ah, o cara tá subindo mesmo? Uhum. Sobe a escada, sobe a escada. Isso. Só que ela tá viva ainda. Sim, tô procurando ainda. Vai ter pulado, moreto. Ele tá lá embaixo. Tá lá embaixo? Tá. Já era. Tio. Ah, não! Puta, parede, cara. Tio. Vai ser. Tio. 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 Legenda por Sônia Ruberti